Acho que nas eleições municipais vai ser brutal, porque nós não estamos falando de uma eleição nacional, ou seja, de uma eleição em que o Supremo tem o poder decisório tão veloz. A gente está falando de uma eleição que vai acontecer em 5.500 municípios ao mesmo tempo. Pautada, portanto, por milhares de juízes que opinarão sobre o tema. Em cidades maiores, menores, com maior ou menor incidência do poder econômico. O grande desenvolvimento da inteligência artificial no último período também reside justamente na facilitação do seu uso para grandes parcelas da população. A população não domina isso. Muitas vezes eu não sei diferenciar as imagens que me envolvem. Eu preciso fazer um resgate mental dos lugares que eu estive para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Imagina o que significa isso aos olhos das pessoas comuns, que olham rapidamente essas mensagens. Porque a política não é a coisa central da vida delas. E também, eu já lamentavelmente presumo, que também não serão todos os corpos atingidos. Porque as mulheres, os negros e as negras, os LGBTs, são os alvos preferenciais porque é muito mais fácil tornar legítima uma mentira sobre um corpo que você já desconfia. Porque ela já subverte um padrão cultural, filosófico da sociedade que a gente vive. Então, como eu dizia, se não é a tecnologia que causa tudo, que resolve tudo, o parâmetro da produção de conteúdo por IA ou de conteúdo distribuído também tem relação com o eco que encontra nos valores da sociedade brasileira, que é profundamente racista, profundamente machista. Obrigado. 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 Obrigado.